A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Sou a Tia Denise e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa revista Primários. A nossa revista que esse trimestre tem o título, Conhecendo a História do Filho que Escolheu Fazer o que é Certo. Então, na aula passada, a gente já viu um pouco da história de Jacó. Hoje a gente vai ver mais um pouco, né? Então, a nossa lição de hoje traz o título, Um Presente, Uma Confusão. O nosso textuário diz assim, Confie no Senhor de todo o coração. Provérbios 3, versículo 5. Vamos repetir com a tia, para a gente memorizar? O nosso versículo está bem fácil, né? Então, vamos lá. Confie no Senhor de todo o coração. Provérbios 3, versículo 5. A tia vai falar e vocês repetem aí, tá bom? Mais uma vez. Então, vamos lá. Confie no Senhor de todo o coração. Provérbios 3, versículo 5. Amém! Vamos à nossa leitura bíblica? Então, a nossa história de hoje, a nossa leitura bíblica está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 até o 4. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Então, aí vai falar um pouquinho sobre a história que a gente vai conhecer hoje. Então, vamos lá conhecer a nossa história? Na aula passada, a tia Esther contou para vocês o nome dos 12 filhos de Jacó e de quem eles eram filhos, certo? Qual era o nome da mãe deles? Então, hoje nós vamos relembrar o nome dos 12 filhos de Jacó. Então, vamos relembrar ali junto com a tia. Então, Jacó tinha Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftale, Gade, Azer, Assacar, Zebulon, José e Benjamim. E Jacó tinha um amor muito grande por José, por Benjamim também, mas principalmente por José. Porque José era o filho da sua velhice, né? Com a Raquel, a esposa amada, né? Porque ele teve que trabalhar muitos anos para conseguir poder casar com ela. Então, Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele amava mais que todos os outros filhos. E por este motivo, o Jacó mandou fazer uma túnica para o José, bem longa, de mangas compridas, né? Toda trabalhada, feita a mão, bem colorida. E os irmãos de José, que viam que o pai amava ele mais do que os outros, tinham ódio dele, tinham inveja dele. E, por isso, eles eram muito grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, o José teve um sonho e contou para os irmãos dele. E foi aí que eles ficaram com mais raiva ainda dele, porque ele contou assim o sonho. Escutem, vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé. E os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então, os irmãos perguntaram. Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? Bem nervosos, eles ficaram com isso. Então, eles ficaram com mais ódio ainda do José por causa dos sonhos. E do jeito que o José contava para eles esses sonhos. Que o José também, em vez de ficar quietinho, ia lá contar o sonho para eles. Então, ele sonhou outra vez e contou de novo o sonho para o pai e os irmãos. E ele disse assim. Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e irmãos, o pai o repreendeu e disse. O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Então, até Jacó repreendeu ele e não gostou da forma que ele contou o sonho. E aí, os irmãos de José, eles tinham inveja dele. Mas, mesmo Jacó tendo repreendido José, Jacó ficou pensativo naquele sonho. Tentando interpretar aquele sonho. E aí, passa-se algum tempo, Jacó manda José ver os irmãos dele, que estavam cuidando dos rebanhos num lugar longe ali. Perto de Siquém. Porque o que acontece? José via todas as coisas que os irmãos faziam, boas ou ruins, e contava para o pai. Principalmente as coisas ruins. Então, isso não era uma coisa boa de José, né? Que José era muito fofoqueiro. E foi isso que fez os irmãos dele ficarem com mais raiva dele ainda. Já por ele ser o preferido do pai e ainda ficar contando todas as coisas que os irmãos faziam. E aí, José foi. E quando ele estava ainda longe, os irmãos viram ele e começaram a planejar coisas ruins contra ele. Eles queriam matar o José, de tanta raiva que eles tinham. Veja, gente, crianças, que coisa feia, né? Querer matar o próprio irmão. Mas eles decidiram que iam matar José. Só que Rubem não deixou que eles matassem. Só que permitiu que castigassem o José. Então, assim que o José se aproximou, os irmãos arrancaram aquela túnica dele, que o pai tinha mandado fazer para ele. E jogaram ele num poço. Ali, deixaram ele lá no poço. Então, o Rubem se afastou por um tempo e os seus irmãos se sentaram para comer. O Rubem não queria, né? Que matassem o José, nem que fizessem nada de mal com ele. Só que ensinassem uma lição. Então, o Judá diz, o que nós vamos ganhar se matarmos José? Vamos vender aquele queridinho do nosso pai como escravo. E então ele pagará. E todos concorraram com a ideia. Então, quando uma caravana de ismaelitas passou por ali, eles tiram José do poço e vendem ele como escravo. Quando o Rubem volta do almoço, ele fica quase doido, né? Porque ele se desespera. Ele sabe como que o pai ia ficar se soubesse que José tinha assumido. E aí, como não tinha mais o que fazer, já tinham vendido José como escravo, para encobrir o que eles tinham feito, eles pegam, rasgam a túnica de José, matam o animal e sujam a túnica dele de sangue. Então, eles levam aquela túnica para o pai deles, para Jacó. E na mesma hora, Jacó reconhece e começa a chorar. E aí ele fala, Essa é a túnica do meu filho. Algum animal selvagem deve tê-lo matado. E por conta disso, Jacó chorou muito. E ele passou muito, mas muito tempo mesmo triste. Porque ele achou que José tinha morrido. Enquanto isso, o José estava sendo vendido para um oficial do faraó do Egito, chamado Potifar. Então, José já estava em outra terra nesse tempo, né? Sendo vendido para Potifar. E aí, nós vamos saber o que acontece com José na próxima aula, tá bom? E uma coisa muito importante que a gente aprendeu hoje, que a gente aprende e a gente tem que praticar, é que nós devemos amar a todos os nossos amigos e colegas. E se a gente não conseguir amar, a gente tem que pelo menos respeitar. Porque a gente tem que deixar de lado a inveja, a intriga, essas panelinhas que a gente acaba fazendo na escola, né? Na igreja, com os coleguinhas. Essas coisas que sempre tem, a gente tem que deixar de lado. Porque a gente precisa fazer o que tem que ser feito, independente das pessoas que mandaram a gente fazer, se elas estão vendo ou não. Realizar as tarefas e deveres, mesmo que ninguém esteja olhando, se são nossas tarefas e nossos deveres, nós temos que fazer mesmo que as pessoas não olhem, né? Porque um grande problema, e por isso que José contava para Jacó as coisas, porque Jacó mandava os filhos fazerem as coisas, e eles faziam errado ou não faziam. Por isso que José contava para Jacó. Não era certo o que José fazia? Não era. Mas também era muito feio os irmãos dele ter tramado contra ele, ter vendido ele como escravo, né? Pensar em matar o próprio irmão. Muito feio isso. Um pecado muito grande. E se a gente fizer isso, né? Não ter inveja, a intriga, a gente deixar de lado e fazer as coisas que a gente precisa fazer, isso vai tornar a gente forte, de caráter, de respeito, e alguém que vai ser sempre bom de conviver, sempre bom de... As pessoas sempre vão querer estar perto da gente. E com isso, né? A gente praticando isso, a gente vai estar pronto para a grandeza que é o nosso futuro, para o futuro que Deus planejou para a gente, né? Então a gente tem que estar sempre pensando, pedindo para Deus, orando para Deus tirar todo o sentimento ruim do nosso coração, né? Para a gente estar pronto para receber as bênçãos de Deus, na nossa vida. Porque a gente não deve esquecer nunca que Deus ama todos igual. E nós não podemos ser invejosos e nem nos deixar levar pela maldade. Porque Deus ama a todos da mesma forma, né? Independente da cor da pele, do tipo do cabelo, da cor dos olhos, se é menino, se é menina, Deus ama todos da mesma forma, né? Então nós temos que deixar de lado toda a inveja. A gente não pode pensar em maldades e tudo. E sempre orar e pedir para Deus nos abençoar. E aí a gente não vai passar por situações ruins na nossa vida que sejam, né, formas de Deus mostrar para a gente que aquilo que a gente está fazendo é errado. Por quê? Porque se a gente ama a Deus, a gente pede para Deus tirar isso do nosso coração, né? A inveja, a maldade, a gente não comete pecados assim, né? E Deus se agrada do nosso comportamento. Certo? Vamos orar, então, para encerrar nossa aula? Vamos lá? Fecha os olhinhos junto com a tia e vamos orar. Papai do céu, obrigada por mais uma aula, Senhor, por aprendermos mais um pouquinho, meu Deus, da Tua palavra que é tão rica, tão preciosa em nos ensinar como devemos agir, como devemos sentir, Senhor, como devemos andar para agradar os Teus olhos. Seja, Senhor, com cada uma dessas crianças, cuidando, protegendo, abençoando, dando sabedoria, tirando, Senhor, do coraçãozinho qualquer sentimento que não te agrade. Seja, Senhor, morada especial na vida de cada uma dessas crianças, abençoando elas, Senhor, na escola, em casa, qualquer lugar onde elas estiverem, dando sabedoria, Senhor, cuidando, livrando de todo o perigo, de todo o mal. Dá-nos uma semana abençoada, abençoada, Senhor, abençoando a cada criança, a cada família que está, Senhor, nesse momento, orando e pedindo a Tua misericórdia. Seja conosco, Jesus. Amém. Um beijo grande da Tia Dê para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até domingo que vem. Tchau. Tchau. Tchau.